Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Fórum de Saúde Mental em Rede. Eu vim aqui fazer a abertura do evento com vocês, me apresentar o nosso cronograma, dizer como é que a gente vai funcionar e apresentar também uma entrevista que eu fiz com um amigo nosso que vai cantar uma música para a gente iniciar o nosso fórum, ok? Então, primeiro eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso cronograma. Então, a gente vai ter cinco dias de atividade, sendo que a gente vai iniciar na sexta-feira, dia 11 de setembro e vai até o dia 15. E aí vocês podem olhar aqui, agora nesse momento a gente está assistindo a primeira atividade, esse vídeo aqui é gravado, ele não é ao vivo, mas os demais vídeos eles vão ser todos ao vivo e vocês podem participar aqui no nosso canal do YouTube, acompanhando pelo chat, ou aqueles que já se inscreveram no fórum vão poder, de repente, acessar a sala ao vivo do Zoom e conversar com a gente, né? Mas, qualquer que seja o meio que vocês participarem, a gente vai estar tentando acompanhar e observando os comentários de vocês e tentando interagir, tá bom? Então, hoje na sexta-feira a gente vai ter, no total, com essa aqui, quatro atividades, né? Eu vou fazer uma apresentação daqui a pouco, às 16 horas, depois a gente vai ter mais duas colegas nossas falando sobre pesquisas relacionadas à educação e saúde mental. No sábado, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da saúde mental, eu vou focar aqui, no início eu vou falar um pouco sobre CNV, então vai ser a primeira atividade, vai começar de manhã, e aí depois a gente vai ter uma apresentação do Fernando Mercês, a gente precisou mudar a data, porque ele ia ter um voo, então observem que essa é a única apresentação que a gente vai ter do meio-dia a uma e meia, mas, assim, pra mim ela vai estar imperdível, ele vai fazer uma pesquisa da internet aí e vai trazer várias brincadeiras, vários sites, jogos que podem, de alguma maneira, afetar a saúde mental, no caso, ou ameaçar a vida, né? Então vai ser bem interessante pra pessoas que querem se prevenir dessas coisas, né? Depois a gente tem palestras, depois a gente tem também um bate-papo sobre recursos de desenvolvimento da saúde mental, e por último, no sábado, a gente vai ter uma rodada de um jogo, então a gente vai poder jogar ao vivo, vai ser bem divertido, vai ser um jogo com desenho, com mímica, e a ideia é a gente usar esse jogo pra fortalecer, né? Todo esse evento do sábado é pra potencializar a nossa saúde mental, usando esses recursos, assim, de autoconhecimento. No domingo, a gente vai falar sobre suporte afetivo, vou começar falando sobre a parte da CNV, né? E aí a gente vai ter a leitura aí, na verdade, um bate-papo sobre um livro, e vamos ter também alguns grupos, algumas ONGs que oferecem suporte emocional e apoio pra pessoas que podem estar passando por algum processo de depressão, ou de ideação suicida, ou alguma coisa mais tranquila, só tá buscando alguém pra conversar e assim por diante, tá buscando conexão, né? Então tem essas várias possibilidades. E a partir da segunda-feira, a gente vai ter a programação que ela foi organizada pelo pessoal do PAI, que é o Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental de Porto Alegre, de Santos, a Baixada Santista de São Paulo. Isso, agora sim, Porto Alegre é outra coisa. Então é o pessoal lá da Liege, que é um pessoal que eu tô acompanhando eles, e aí eles vão trazer aí profissionais da saúde mental, vão trazer a equipe deles, né? Que já tão trabalhando assim direto, atuação direto na hora da crise, né? E aí a gente vai ter, vai falar sobre... Aí eles vão ter ali toda a parte assim de neurociências no início, vai ter um bate-papo também com os profissionais que atendem as pessoas, né? Nesse hospital de saúde mental. E na terça-feira vão ter... Vai ser falado sobre a humanização das pessoas, né? Então vão ter dois projetos aí. Um vai falar mais sobre Mindfulness, que é o último. E também vai ter essa aí tecendo Saberes e Cuidados na Baixada Santista. E aí vocês vão poder aprofundar mais isso, ok? Então esse aí é o nosso cronograma. Pra participar, vocês podem acompanhar direto no nosso canal do YouTube. E pode acompanhar também no nosso Instagram, que a gente vai estar atualizando e mandando mensagem, né? E eu acho que é isso. E agora eu vou colocar aqui pra vocês a conversa que eu tive com o Lucas Arena. E ele vai cantar uma música pra gente pra fazer a abertura deste nosso evento. Então acompanha aí que vai ser bem legal. Olá, colegas. Hoje eu trouxe um convidado aqui pra gente fazer essa abertura do nosso primeiro fórum de saúde mental em rede. E é o Lucas Arena. Ele tem uma música. E eu tive a oportunidade de conhecer quando a gente estava organizando o fórum ainda. E eu achei que a música tem tudo a ver com o que a gente quer levar de mensagem, né? Pra este fórum. Então, uma amiga nossa, a Rhodes, me apresentou. E aí a gente entrou em contato com ele. Ele topou apresentar a música aqui pra gente. E isso vai ser a nossa abertura já pra gente se conectar nessa energia. Então eu tô convidando aqui o Lucas Arena pra participar dessa live. Ele vai falar um pouquinho, sei lá eu, a gente vai conversar um pouquinho sobre a música, sobre a motivação dele, se ele tem alguma relação com este tema. E aí a gente vai depois ouvir a música dele. Então eu vou passar a palavra. Se tu quiser te apresentar, Lucas. Bom, Bruno, eu agradeço o convite aí. Agradeço também o convite da Rhodes. Na verdade, eu fiquei muito feliz. Porque um amigo meu também, professor, ele compartilhou, né? A música em uma dos meios, né? Redes sociais dele. E acredito que foi assim que ela viu. E aí compartilhou com você. Então só aí a gente já vê como que a arte, como que a música conecta as pessoas, né? Então, olá a todos aí. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo de estar fazendo parte desse fórum. Eu sou o Lucas Arena. Eu sou cantor, eu sou professor, né? Também professor de anos iniciais e pré-escola. Aqui na rede de Itacoaxetubas. São Paulo. E também sou cantor, sou músico independente. Cantor, compositor, músico independente. E calhou, né? Justamente de eu lançar a música agora, né? Sexta-feira. Dia... O clipe saiu na sexta, dia 4 de setembro, né? E a música saiu oficialmente no domingo, dia 6. E foi algo muito bom. Eu falo que, na verdade, não existem coincidências, né? Eu acho que as coisas acontecem da forma que precisam acontecer. Então eu fiquei, tipo, muito feliz mesmo com esse convite e de ter tudo a ver, né? Dessa música que eu compus há mais de um ano atrás, ter tudo a ver com esse momento agora. Eu tô muito feliz, muito honrado. Então a gente agradece a presença e a companhia do Lucas. E antes da gente mostrar a música dele, a gente quer saber um pouquinho da história. Do que que motivou ele? Do que que ele gostaria de contar pra gente sobre essa música? E aí depois a gente vai mostrar pra vocês. Então, Bruno, essa música, como eu havia comentado na minha apresentação, né? Que eu escrevi há mais de um ano atrás. Então foi uma música que eu realmente... Não que tenha sido a primeira vez. Mas algumas vezes, algumas poucas vezes, eu realmente me senti completo. E aí eu estava ouvindo uma outra música, uma outra temática no meu quarto. E me veio um estalo, um momento de conexão comigo, né? E eu percebi que, por muitas vezes, eu tentei me encaixar em grupos, enfim. Em situações ou pessoas, relações em que você quer estar bem para o outro. Mas não está bem para si, né? Então, na música, eu não falo apenas sobre a aceitação do corpo, por exemplo. Mas eu falo também sobre quantas vezes a gente se importa muito, 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 muito com o que as pessoas pensam da gente. Isso afeta totalmente a nossa cabeça. Isso mexe totalmente com a nossa autoestima, né? Então são coisas que a gente precisa ponderar, né? Entre outras questões também, quando eu uso a metáfora, né? Que eu falo que eu sonho, que eu voei, né? Realmente, no sonho, a gente pode fazer isso, né? Mas, trazendo isso para a vida, eu penso em voar como uma evolução. Então, nós precisamos voar, precisamos evoluir, né? Precisamos, às vezes, largar um pouco, parar de se importar um pouco. Um pouco não, muito, né? Com o que pensam da gente. Claro que sem, no caso, medindo, né? No caso, tem que ter um equilíbrio. Entre o que eu estou fazendo, estar atingindo o próximo, é ruim para alguém, é uma outra situação. Mas, quando a gente coloca em pauta a nossa saúde, o nosso psicológico, o nosso bem-estar, temos sim, creio que, nos colocarmos em primeiro lugar e enxergar a vida mais dessa forma, né? Ah, não estou bem comigo hoje, mas amanhã posso estar melhor e está tudo certo. E está tudo bem não estar tudo bem todos os dias, né? Eu acho que é um pouco disso. Maravilhoso. Maravilha, então, pessoal. Agora a gente vai conhecer a música que o Lucas estava contando para a gente, né? A história dela. E aí, depois, a gente conversa mais um pouquinho. Hoje tive coragem para falar tudo o que eu sinto Tudo aquilo que me faz mal E que não está legal Hoje fiz as pazes com o meu corpo E pedi desculpa por todas as vezes Que eu maltratei E só hoje eu entendi Que pra amar Eu preciso me amar Em primeiro lugar Hoje tive um sonho Sonhei que voei Espero que seja Algo bom Pois eu me sinto bem Hoje não me apeguei A nenhuma ofensa Eu não ligo Do que pensam E eu tô muito bem E só hoje eu entendi Que pra amar Eu preciso me amar Um, dois, dez, quatro Em primeiro lugar Eu me amei Consequentemente Me enxerguei Tenho um passo pra vida mudar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Eu me amei Consequentemente Mudei E agora estou Em primeiro lugar 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 Agora essa foi Essa foi Então pessoal Vocês conheceram A música do Lucas Depois vamos poder Conhecer o clipe Oficial dela Que eu achei maravilhoso Eu acho que ela tem Tudo a ver com Comunicação não violenta Que é o tema Desse canal aqui Já que a gente tem Um princípio ali Que é primeiro Auto empatia Primeiro auto cuidado E aí depois A gente tenta Oferecer empatia Pro outro Então eu achei Muito legal Muito rica Essa música Uma forma Maravilhosa da gente Aprender E refletir O que a gente Entende E aprende aqui E agora Quero convidar o Lucas Então pra Fazer esse Compartilhar um pouquinho Mais da experiência dele Fazer Um encerramento E deixar alguma mensagem Pra gente O que ele quiser Conversar com a gente Da minha parte Eu já estou muito satisfeito Com essa oportunidade De ter recebido ele Aqui no nosso canal Então passa a palavra Obrigado Eu que sou Sou grato Como eu disse Sou muito grato De vocês terem notado De terem a sensibilidade Como a gente havia conversado Pra notar E pra fazer esse convite Então eu sou Sou muito grato mesmo Ah, eu acredito Que Pra fechar Pra encerrar Eu acredito Que Uma mensagem Assim Que a gente Precisa refletir Um pouco mais É sobre As coisas Ditas E não Ditas Eu acho Que aí Entra o trabalho Da arte Tem muitas coisas Que nós pensamos Nós sentimos Mas deixamos Pra lá Ah, eu vou deixar Pra lá Não, eu não vou falar Não vou me expressar Às vezes Algumas coisas Algumas coisas Precisam ser Ser colocadas Pra fora Então Uma dica Eu como artista Humildemente Que como artista Independente Posso dizer Arrume uma forma De expressar Seja através Da arte Seja E arte Quando a gente fala De arte Não é só música A minha parte É a parte musical Mas seja através De um desenho Seja através De uma escultura Seja através De uma dança Encontre a forma De escrever Num poema Um poema Uma poesia Encontre Uma forma De poder expressar Isso Se às vezes Você não consegue Falar Conversar Sentar com alguém E falar aquilo Que você está sentindo Eu acho que isso É muito saudável Extremamente Importante E o mais legal De tudo Que eu olho Enquanto compositor É que muitas coisas Que eu escrevi Enquanto eu ainda estava No ensino médio Eu olho Para uma composição Antiga De oito anos Sei lá Que foi escrita Há oito anos E eu falo Nossa Olha como eu me sentia Eu nem lembrava Que eu já me sentia Assim Sabe E isso é muito engraçado Você vê como você Supera muitas coisas Né A gente diz que é Quando você escreve Ou produz algo E guarda aquilo E depois de um tempo Você olha Você tem um olhar Mais maduro Sobre aquilo Que você estava sentindo Né Porque a evolução É constante Então é isso Procure um meio Procure uma forma E uma outra dica Valorizar os artistas Independentes Que estão aí Ao redor Estão próximos A você Sabe Não precisa ser É claro Que eu Venho ralado Há muitos anos Me esforçado Há muitos anos Para trazer um trabalho De qualidade 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 Que eu digo É técnica Uma qualidade Profissional Mas nós sabemos Que tem muitas pessoas Que às vezes Gravam músicas Dentro da sua própria casa No seu quarto Né Tem trabalhos Artísticos Lindos Mas que Às vezes Em questão financeira A pessoa não consegue Ir até algum estúdio Profissional E executar Mas valorize Essa pessoa Não é A produção Ser de alto custo Ou não Que faz a arte dela Ser mais valorizada Ou não Né Não é o status Não é a pessoa Ser famosa É a pessoa Fazer arte Então assim Uma dica Valorize Todos os artistas Independentes Que tiveram aí Próximo a você E você vai ver Como vai ser gratificante Faz muito bem E é isso pessoal Então Veja meu trabalho lá No meu canal do YouTube Que eu também tenho No meu Instagram Facebook Eu tenho uma outra música Que eu lancei ano passado Aí tem essa música agora Que é meio que O carro-chefe Né Do meu álbum Que eu vou lançar um álbum Como artista independente Agora mês que vem No próximo Mês aí de outubro Já vem um álbum Então vai ter Mais música Tem bastante coisa legal aí Tá bom? Obrigado mais uma vez Bruno Pelo convite A Rhodes Que também Fez esse Intermédio aí Que fez esse Né Essa apresentação aí Então Eu Eu tô muito grato mesmo Tô muito feliz Obrigado mais uma vez E é isso pessoal Maravilha Então a gente também agradece Né Porque na CNV A gente brinca assim Que a gratidão Na nossa cultura A gente tem uma visão De gratidão ser débito Né Se você Me agradece Então vocês Eu estou te devendo algo Eu tenho uma ideia É assim Né E a gente vê Que você compartilha Essa experiência E a gente vê Que é gratificante Pra gente também Compartilhar Da tua gratidão Né Então a gratidão A gente multiplica E aí É Com certeza Eu acho que Não só eu Mas as pessoas Que vão poder Se conectar Com essa mensagem Elas também Vão estar gratas Então Estamos todos gratos Com certeza É isso Gratidão se multiplica Adorei Aprendi hoje Tá vendo? Maravilha Então vou deixar aqui Na descrição Do nosso vídeo Os contatos Do Lucas Pra vocês Depois ir lá E conhecer E apoiar E continuarem Conectando Nessas redes Aí Valeu? Com certeza Eu serei muito grato Pessoal Tchau Tchau Muito obrigado Valeu Valeu Então